Isso aqui era a Praça Onze, era a capital de um reino chamado Pequena África, um reino imaginário que reunia boa parte dos negros que viviam no Rio de Janeiro nos anos logo depois da abolição, um reino que seguia a religião, a arte e a culinária da mãe África, um reino do qual eu fui rainha. Cheguei aqui ainda no século 19, já mulher feita, vinda da Bahia, onde os orixás me presentearam com o dom de fazer quitudes. Fazia doces em casa e vendia na rua. Nessa época, morava no centro e trabalhava por lá mesmo. Estava quase começando o século 20, quando me mudei pra Praça Onze. Os negócios iam bem e a casa era grande. Festa, seja pra orixá, ou pra gente mesmo, era minha especialidade. Tinha sempre comida no fogão e música pela casa toda, do chorinho ao partido alto. Os meninos bons de música viviam lá como pixinguinha. Uma das histórias sobre a minha casa diz que, pelo telefone, o primeiro samba a ser gravado em disco foi composto lá. Dizem que eu fui até uma das autoras, mas esse mistério eu deixo para os pesquisadores. Eu morri antes dos desfiles das grandes escolas começarem, mas até hoje eu vivo em cada baiana que entra na avenida. Eu sou a Tia Ciata, sou uma cidadã negra brasileira. Nisso, orixás e gente são iguais. Adoram uma boa festa, disse Tia Ciata. E eu digo, sou Leci Brandão, sou uma cidadã negra brasileira.